Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês mais um modelo de marcador de páginas. Eu sei que esse é um pouquinho assustador, mas quem gosta de um bom livro de terror vai amar. Então se você quer ver como eu fiz, me acompanhe. Bom, para começar nós vamos precisar de um pedacinho de massa, eu estou usando aqui na cor branca, tá? Então você vai sovar bem a sua massinha até que ela pegue o calor da sua mão, vai fazer uma bolinha e um rolinho. Esse rolinho tem que ficar em uma espessura bem parecida, tá? Como aqui eu cortei no meio, vocês vão ver que dá uma diferença e eu vou retirar essa diferença para que ele fique proporcional para o outro lado. Logo após isso, eu vou pegar o rolinho e vou pressionar com mais força em uma das laterais, tá? Eu vou fazer uma finurinha ali numa lateral só para retirar a mão. Depois disso eu dou essa pressionada com o dedo para tirar o ponho. E depois eu dou outra pressionada de leve no meio para fazer a parte do cotovelo, que vai ser a parte que dobra. Então aqui onde vocês estão vendo que eu estou pressionando, vai sair os dedos. Isso aqui tem que ser feito bem de leve, tá? Não vai até em cima, vai sempre ali rolando a sua massa para não perder a marcação do punho. Depois que você fez isso, você vai recortar os dedinhos. Para isso eu vou olhar na minha própria mão, tá? A gente vai sempre se basear pelo nosso próprio corpo. Então eu vou fazer um corte ali enviesado para cima, como se fosse um triângulo, uma ponta, né? De uma casinha, vamos dizer assim, não tão certinha, tá? E agora eu vou prestar bastante atenção nos meus dedinhos e vou retirar a parte do dedão. Essa parte do dedão é feita com um pique menor e o outro pique ao comprido. Como vocês estão vendo aqui, que ficou, acho que dá para entender aqui, né? Depois eu vou retirar a marca da tesoura com a reguinha ou com uma esteca, qualquer coisa. Até com o dedo mesmo dá para fazer, tá? Então eu vou rolar a parte do dedão, tirando bem de levinho as marcas da tesoura. E o próximo passo vai ser dar uma afinadinha a mais na ponta dos dedos e recortar os quatro dedinhos. Agora para recortar os quatro dedos, você vai fazer um pique no meio e vai fazer outro pique no meio dos dois pedaços que restaram, para sair os quatro dedinhos, tá ok? Agora para fazer essa parte aqui é um pouquinho chata, mas é uma partezinha que vai fazer toda a diferença na sua mãozinha. A minha não ficou tão perfeita, mas essa técnica é muito boa para quem gosta também de fazer topos de bolo e dar mais uma realidade à peça. Então você vai fazer a palpação, né? Vamos dizer assim, em todos os dedos, tá? Com bastante calma, cautela para não entortar os dedinhos e vai vindo com uma estequinha ou com um palito, sempre retirando a marca mais grosseira e olhando para os seus dedos para levar para esse seu bracinho a realidade que tem numa mão de uma pessoa, ok? Agora vamos acertar com a tesoura a ponta dos dedos e eu vou diminuir um pouco deixando sempre o dedo do meio mais alto lembrando de olhar sempre para a sua mão, para ter uma base melhor, tá? Aqui eu vou bolear a pontinha dos dedos e logo em seguida eu vou fazer as marcações da nossa mão e as juntas, os cortezinhos das juntas do dedo, você pode fazer bem de leve com estilete ou com uma régua mesmo, bem fininha, só marcando, não precisa cortar, tá? Depois que você fizer esses cortes, você vai dar como se fosse um apertãozinho do lado contrário e você puxa primeiro o dedo e depois vai virar a sua mão e aí você vai apertar na parte das juntas do dedo bem de leve só para dar a impressão mesmo desse ossinho que ressalta dos nossos dedos ou das nossas juntas, tá? E aí sempre ajeitando, ajeitando com uma esteca, com o dedo mesmo para ficar o mais parecido possível no meio aqui da palma da nossa mão eu vou dar uma pressionada para dentro que a gente tem esse fundinho aqui claro que não tá, aqui não é uma mão realista então é só uma mãozinha mesmo para ficar mais parecida bem próximo, né? Com o real no fundo do nosso braço nós vamos fazer aquele pique para encaixar no pedacinho de papel ou de madeira do que você for usar aí para fazer o seu marcador de livros e agora eu vou deixar ele assim, sem cola, tá? eu vou deixar na régua secando durante umas meia horinha só para dar aquela apuradinha na massa para criar uma película para que eu possa fazer o restante do trabalho sem deformar a peça então depois que passou umas meia hora a mão ela já tá mais firminha agora é hora de pintar e para pintar é bem fácil eu usei tinta óleo para a tela e diluí um pouquinho com um secante de cobalto e fui dando batidinhas com a tinta vermelha com esse lencinho umedecido pode ser com algodão também que dá certo para fazer os cortes eu cortei com um estilete você pode cortar com um palito de dente mesmo bem fininho e eu fui dando uma profundidade ali para poder ficar bem fundinho né, parecer carne então para dar a profundidade você coloca a tinta preta ou uma tinta vermelha bem escura também que fica legal e depois você vem com o vermelho por cima dessa tinta com o vermelho mais lindo eu como não tinha vermelho escuro então usei a preta mesmo como estamos fazendo uma mão de terror para ficar mais assustadora eu vou cortar um pedacinho do dedo e vou fazer um furinho marcando com a tinta preta e vermelha também ai, que agonia para dar um acabamento legal você vai pegar o seu paninho umedecido e vai sombrear colocando e tirando ao mesmo tempo um pouquinho de tinta assim preta mas bem pouquinho mesmo para criar aquele efeito roxo assim, isentado ali como se fosse um hematoma depois é só pintar as unhas e retirar o excesso também porque ai só vai ficar a marca de tinta em volta das unhas como se fosse uma sujeira sei lá o que bom, como se não bastasse para ficar mais assustador a sua mãozinha você vai colocar um pedacinho de massa branca ali dentro daquela feridinha para imitar um osso e para finalizar aqui a colagem gente, o meu não deu certo com o tempo ele descola aqui dessa madeirinha que é forrada com contact então se a sua superfície for muito lisa procura usar a cola instantânea que adere muito melhor não faça como eu tá bom? e na plaquinha eu escrevi algo como te assustei? não, né? então você usa sua criatividade e coloca aí uma frase bem legal que você goste aí, tá? então depois de deixar secar três dias a peça ela vai ficar bem bonitinha você pode invernizar e se você quiser aprender a fazer essa perninha também vem aqui em cima no cantinho onde tá esse vídeo clica aqui no card que você vai ver o vídeo direitinho passo a passo bom, eu espero que vocês tenham gostado se você gostou compartilhe não deixe de curtir o vídeo fiquem com Deus até o próximo vídeo e beijo, beijo e beijo